O Real Madrid foi campeão da Supercopa com a estreia de Mbappé que fez gol e teve a estreia dos sonhos, fazendo gol e sendo campeão, né, já no primeiro jogo no estádio nacional em Varsóvia, na Polônia. E o Hendrik ganhou um apelido carinhoso do Berigan de Bob, né, que ele falou que se espelha no Bob, um jogador inglês da década de 60 e Berigan apelidou o Hendrik, o nosso Hendrik de Bob. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, confira. Título pra conta do Real Madrid, e aí um novo quarteto formado, né, uma nova configuração de ataque, com esse acréscimo aí, singelo, humilde. Facerio, Carlos Pelote. O Real Madrid vive no simples, Mbappé fazendo sua estreia oficial, já fazendo sua marca, marcando gols, o Vini Júnior também muito importante, participativo nesse jogo, aí a gente tá vendo o M&M do jogo, pra vocês comentarem. Real Madrid, primeiro jogo do Real Madrid sem o Toni Kroos, que jogou 10 temporadas no Real Madrid, se aposentou, né, se aposentou da seleção alemã depois da Euro. E o Real Madrid sem o Kroos, e com os quatro da frente, né, porque antes não tinha um centroavante, então jogava o Bellingham com o Vinícius Rodrigo à frente dele. Agora acrescentou o Mbappé e joga com o meio campista mesmo, então joga só Tio Amení e Valverde. Eu tava comparando os times, eu fiz campinhos aqui. O time joga mais direto, a bola passa menos pelo meio do campo, tem muitos lançamentos diretos ontem do Courtois pra frente, como algo que a gente não via antes. E aí tem essa pintura do Vinícius, essa jogada absurda. Ele deixa o Valverde na cara do gol pra fazer um a zero. E o segundo gol do Real Madrid é uma roubada de bola do Rodrigo. Esse é o gol que o Viní perdeu na sequência, perdeu. É uma roubada de bola do Rodrigo, que dá o combate, toma a bola, lança o Viní do outro lado. O Viní pro Bellingham, do Bellingham pro Mbappé, todos os quatro participando do segundo gol. É muito craque junto aí, a roubada de bola do Rodrigo. É muito craque, é muita velocidade. É muito craque junto, é muita qualidade, é meio covardia, assim, sabe? Parece quando faz uma panela na pelada, assim, coloca todos os melhores do mesmo lado. É, mas eu acho que o Real Madrid ainda vai depender de muito acerto. Houve momentos de jogo em que a Atalanta saía pro ataque. Sem incomodado. Os quatro jogadores da frente pouco combatiam, pouco pressionavam a saída de bola. Obviamente, é só o primeiro jogo, tem muita coisa pra ser feita, pra ser construída. Mas o Ancelotti vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar principalmente quando o Real Madrid for enfrentar adversários do mesmo calibre. É, o que vai acontecer na Liga dos Campeões. O que vai acontecer na Liga dos Campeões. A maioria dos jogos, talvez, dê pra jogar solto, assim. Mas eu não sei se num jogo pesado contra o City, um Bayern de Munique, próprio Barcelona, por exemplo. Vai ter que tirar alguém. Pode ser que ele consiga acertar uma maneira de jogar. Mas ontem, várias vezes, a Atalanta saía com três contra três, quatro contra quatro. É, o Rodrigo até se sacrifica um pouco mais. Mas Vini e Mbappé, assim, o Bellican também não é um marcador, assim, de superintensidade. E o Mbappé, assim, nunca foi, né? O Mbappé, o Neymar corria e se sacrificava pelo Mbappé no PSG. Com a bola no pé é um espetáculo. É. É, Globo Trotters. Isso. Agora... O problema é que tem outro time que eventualmente joga. Que joga e preenche espaço e combate. Vamos ver. Ah, o campinho aí, então. Só fazer uma correção. Eu falei que o Real Madrid é atual bicampeão. Na verdade, são dois títulos em três anos, né? Isso, teve um título do City. Tem um título no meio, né? Olhando o campinho aí, fazendo uma comparação com a final da Champions, né? O Real Madrid perdeu o Toni Kroos. Na ocasião, ali, o meio campo tinha um Camavinga, né? E aí o Vini Júnior e o Rodrigo. O Camavinga se machucou na véspera desse jogo. Uma lesão grave. Vai ficar sete semanas fora. Uau. Machucou no treinamento para esse jogo. Exatamente. Foi um choque contra o menino, foi? Sim, foi um choque contra o menino. E não um choque contra o menino. Mas são poucas alterações, mas assim, um ataque ainda mais pesado. Nessa temporada, ele tem o Éder Militão inteiro, que ele praticamente não teve na última temporada. O próprio Courtois também, que voltou na final da Champions, teve duas lesões ano passado. Ele tem ganhos e perdas, né? Porque a saída do Kroos é imensa. É isso que eu vou falar. Um dos motivos de ter tido muita ligação direta... Esse total. Total a ver com a perda do Kroos. Porque, meu Deus, o Kroos jogando era uma coisa linda de se ver, o espetáculo de se ver. Esse cara jogando bola, dando um passo. E tem uma certa diferença entre o menino e o Kroos, né? Nessa questão da qualidade do jogo. Mas, enfim, o Camavinga pode ser um que pode também começar a jogar. O Modo pode ser um cara importante. Não jogando todos os jogos, jogando em sequência longa. Mas um jogador importante nessa condução para esses jovens jogadores saberem o que é o Real Madrid. Principalmente o Mbappé chegando agora. Enfim, vamos esperar. Mas é espetacular, né? Você olhar para o telaço. Só isso, né, produção? E tá uns quatro juntos. O Mbappé é o quê? O Mbappé é o quê? O Mbappé é o 25. Inícios, 24. Rodrigo, 24. O Mbappé é o 21. E aí, atrás também, Valdeiro, que acabou de fazer 26. Ah, ele não compra mais de 10 anos. Tinha o Menni e Camavinga não tem 24. Tem o Hendrik no banco. O Hendrik tem 18. Enfim, é. E mais os outros. O Mbappé é o Mbappé, o Mbappé é o goleiro, Brahim e Dias, são todos muito jovens. Tinha o Menni e 24 também, né? Lembrando que o Hendrik ficou no banco essa partida, né? A adição recente também. Não entrou, né? E aí tá o melhor jogador francês, o melhor jogador brasileiro, o melhor jogador... O Modric também tava no banco, né? O inglês, o melhor jogador uruguaio, né? E o Hendrik tá vivendo esse problema contemporâneo, né? Que é ter uma frase repercutida e aí virar meme e tal, aconteceu com ele. Tá sofrendo com as brincadeiras do próprio time. Eu acho saudável, né, Thalê? Colocou, vamos, Bob. É o Bellingham. O Bellingham postou essa foto depois do título? Não, é que o Mbappé postou. Foi o Hendrik que postou primeiro. O Hendrik postou a foto e o Bellingham foi o primeiro a comentar. Ah, é o comentário, desculpa. É o comentário do Julian Bellingham em cima da foto que o Hendrik postou com a taça, a primeira taça, né? Essa taça é a Supercopa da UEFA, é um jogo que foi disputado em Varsóvia, na Polônia. Então, o primeiro título da temporada do Real Madrid, abrindo os serviços com esse super timaço que o Encelotti tem pra essa temporada. E por que o Hendrik tá sofrendo tanto, né? Com as preferências dele que chamaram a atenção, né? Lembrando que o Hendrik, o Hendrik é um menino de 18 anos, tem um público muito jovem, muitos torcedores jovens se espelham nele, e não só palmeirenses, de outros times também. E aí, quando ele fala que os ídolos dele... Ele falou assim, quem é seu ídolo? Bob Shelton, que é um cara que jogou em 66 na Copa da Inglaterra, que a Inglaterra foi campeã, todo mundo... Não, os chófens falaram, quem é Bob Shelton? E é por isso que virou o apelido... Agora ele vai ser chamado, carosamente, de Bob. É, o Bellingham mostrou pro mundo que o apelido dele nas internas ali é Bob. Internamente... É um ótimo apelido, diga-se de passagem. Cara, ele falou do Puskas... Falou do Gullit... Gullit, ele falou de Stefano... É, em ocasiões diferentes, né? Assim, eu entendo a brincadeira e tal, mas assim, ele pode ser um jovem que gosta de olhar os vídeos ali em preto e branco, se inspirar, mas eles têm... O videogame. O videogame tem esses caras também, que ajuda, né? O videogame tem esses caras, dá pra jogar com lendas, né? Jogadores do passado. Mas aí podia ter citado os homens brasileiros, né, Hendrik? Tem alguns, né? É, tem alguns aí. Eu acho que tem dois problemas aí, que acho que aumentam um pouquinho esse bullying que ele tá sofrendo, é... Um, não ter citado nenhum craque do... Não citou Pelé, não citou nenhum craque do passado brasileiro. E dois, na hora que perguntam Bellingham e Neymar, ele fala Bellingham, que daí ele arruma um problema com a tropa Neymar, né? Não, nem a tropa Neymar, peraí. Arruma um problema pra ele mesmo, porque ele quis. Assim, eu acho que ele pode ter escolhido o Bellingham, que é um grande jogador, por ser colega dele agora de Real Madrid. E pelo Neymar ter jogado no Barcelona, mas com todo o respeito do mundo, eu respeito a opinião do Hendrik, ele pode escolher o Bellingham, faz o que ele quiser, óbvio. Mas o Bellingham não tá nunca no mesmo patamar que o Neymar. Assim, eu, Ramon, jamais escolheria o Bellingham ao Neymar. Mas eu respeito a opinião dele, com toda... Pô, ele pode escolher quem ele quiser. Ah, eu também, eu não vou ser somelhante de opinião. Não, ele citar... Não, ele citar... Eu acho que é meio a cara do Hendrik ter... Assim, eu acho que você pode ser um jovem com alma velha. É vintage. Vintage. É, eu me considero, assim... Eu acho que eu era um pouco assim, gostava de música mais antiga, ouvia clássicos antigos, assim... Então, eu até... Eu entendo. Eu só acho que ficou engraçado, assim, né? É, não. Hoje, Martinho ou Arik Faria? Quem responderia? Sobre o quê? Jornalista preferido. Martinho e Fernandes ou Arik Faria? Ele respondeu o quê? Ah, mas aí... Qualquer pessoa deveria responder a Arik Faria. Ah, não. Ele era mais antigo dele. Ah, não. Ele é por lá um cara da... É. É. Eu não consigo nem pensar em um... É, Léo Batista. Quem é menor que a gente, que eu sei passar. Por favor, a Bruna Nogueira, vai. Não, assim, hoje é impossível você entrar numa rede social e não ser inundado. Já sei que ele vai falar assim, quem é o seu cronista favorito? Nelson Rodrigues. Mas eu apoiaria ele. E não ser inundado por memes a respeito do Hendrik Vintage. Tem muita coisa muito engraçada, tem coisas menos engraçadas. Mas tomara que o Hendrik lide bem com isso, assim, né? Que isso seja entendido como piada. Eu acho que o companheiro não ia brincar com ele publicamente, eu acho. Como uma coisa divertida e não como provocação. Eu acho que ele não tá sendo uma coisa negativa pra ele. Virou filha de colégio isso aí, né? É, exato. E o sério total. E o sério total. É, o sério total. Eu adoro aquele que ele vai dando as respostas, né? Tipo, apartamento ou casa? Caverna. E de alguma forma... Crédito ou débito? Escambio. Acaba integrando ele à comunidade, né? De repente ele até pensou nisso também, pra se sentir mais parte daquilo. Uma sensação de pertencimento mais rapidamente. Pode ter sido uma estratégia dele também. Não me cabe julgar o que o Hendrik falou. Exatamente. O Marca da Espanha, que é o jornal que mais de perto acompanha o Real Madrid, tem até uma reportagem sobre isso, mas falando que os jogadores, tipo, acolheram o Hendrik. Que esse motivo de piada e de brincadeira virou um negócio legal, carinhoso. Você viu ontem o POD? O Mbappé foi super carinhoso também. Fez vários carinhos nele. Eu acho ele um bom menino. Acho que é um cara que se interessa, aprende línguas, quer fazer diferente. Sim. E é um jovem com alma antiga. E a outra coisa... Entre nós, o que menos importa pra gente é o que ele... Ah, é. A gente quer ver ele jogando muito. Se é o Buscas ou se é o Di Stefano, né? Vamos falar de outro cara que joga muito, então. Então, rapidinho, a imprensa da Espanha adotou uma sigla pra chamar esse ataque aí de BMV, que é Bellingham, Mbappé e Vinícius. O Rodrigo não tá na parte mais comercial, digamos, que tem o MSN no Barcelona, BBC, que era Benzema, Abel e Cristiano e tal. Alguém tinha que sair da sigla, né? Mas o segundo gol nasce por causa do Rodrigo, né? Por causa do desarme dele. Por causa do desempenho defensivo dele, né? Tem que aumentar a sigla. É espetacular, Rodrigo. É um jogador... Jogadorasso. Vamos falar desse V aí, da sigla? Vini Junior. Números impressionantes. Se a gente só pegar o recorte de finais, são 11 finais e o Vinícius tem 10 títulos. 7 gols, 4 assistências nessas 11 finais que ele disputou. Aí tá na tela, enfim, todas as finais. Mundial de Clube, Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Liga dos Campeões. Tem um pouquinho de tudo aí pra vocês curtirem a participação deles ali, né? Gol contra o Liverpool, gol contra o Frankfurt, gol contra o Al-Ilau, Barcelona. Enfim, ele é diferente. Inclusive, a gente tem uma outra capa pra mostrar, a capa da placar, né? Vai ser o Vini. Voltar que os jogos em que ele não decidiu foram lá no começo da chegada dele ao Real Madrid, nos primeiros anos. E vamos explicar essa capa? Bola de ouro ameaçada, por quê? A placar ouviu 60 jornalistas pelo mundo pra fazer um termômetro sobre o que vai ser a bola de ouro, que a gente tá sempre aqui falando. E os jornalistas fazem parte do colégio eleitoral que vota na bola de ouro? Não sei dizer. Não sei dizer essa parte, mas assim, a placar ouviu gente de toda parte do mundo, né? Pegou os principais veículos aí, esportivos. E aí pegou esses seis jornalistas e perguntaram a eles, né? Perguntou a eles, ó, pra quem que vocês dariam a bola de ouro? E para a surpresa da placar, por que que tá assim, né? Bola de ouro ameaçada, por que o Rodri ganhou? Não foi o Vini, né? Campeão da Premier League, campeão da Euro. E aí, por isso, a gente vê esse título da placar de bola de ouro ameaçada. Vocês veem dessa forma? Eu vejo. Surpreende? Eu vejo porque, pelo histórico, na seleção. Eu acho que isso pesa, né? Em ano de Copas, de seleções, né? Por isso que o Rodri aparece. O Rodri foi o Rodri, que é, jogando a Euro, sempre nota 8-9. Foi campeão, jogando muito. O Vinícius, na Copa América, não conseguiu render. Vendo ali os títulos dele, que a gente acabou de mostrar, assim, falta, né? Um gol contra a França na Copa do Mundo, na final. Falta um título desse indo para o Vinícius. É, o Vini foi mal na Copa América. Se deixou levar pelo nervosismo, que abateu a seleção inteira ali. E estava suspenso no jogo decisivo. Engraçado. Decidiu duas Champions Leagues, que é a... Só para eu deixar claro, assim, Não só o Vinícius foi mal na Copa América, Martinho. Muito bem. A seleção inteira foi mal. A seleção inteira foi mal, é, exato. Ele não escapou do... Estou colocando com o Rodri também desse idioma para o City, né? É, a outra. A do ano passado. Agora, eu... Agora, eu... O Rodri foi eleito o melhor da Euro, né? O melhor jogador da Euro. Eu acho que ele não foi nem o melhor da Espanha e nem o melhor meio-campista da Espanha. É, o Daniel Homo e o... Então, assim, o Daniel Homo, o Fabian Rui... O Fabian Rui jogou muito bem. Bom, assim, eu acho que tem muita vontade da Europa de premiar um jogador europeu, entendeu? Da imprensa da Europa, de tudo. Eu acho que tem... O debate é bom. Tem muito disso, assim. Eu acho que se um jogador europeu tivesse feito a Champions League que o Vini fez, talvez não houvesse... Assim, eu não sei se o Vini é o melhor jogador do mundo, mas na última temporada ele foi o melhor jogador do mundo. Ele foi. É a questão de decisão. De tudo. Mas aí vem a seleção brasileira interrubando o ranking. É uma questão de escolha mesmo, né? De novo, eu não vou ficar debatendo a opinião dos outros, né? Eu tenho a minha. A minha é, o Vini foi o melhor jogador do mundo da última temporada. Pode não ser o melhor jogador do mundo. Pra gente falar agora assim, ah, o melhor jogador do mundo agora, quem é? Vai gerar um debate, talvez não seja o Vini. Mas na última temporada, na minha opinião, não tem debate. Mesmo hoje, na cobertura dos jornais espanhóis, do jogo Real Madrid-Atalanta ontem, tinha várias menções assim. Vini, mais uma atuação de bola de ouro. Vini, bola de ouro e tal. Na Espanha, embora o Rodri seja espanhol, muita gente entende que o Vini tem que ser o vencedor desse prêmio. O Rio Ferdinio intuitou, né? O zagueiro hoje trabalha na crônica inglesa. Sim, trabalha como comentarista. Como comentarista. E ele falou, Vini Júnior, bola de ouro de novo. Vamos aguardar então, mas sempre bom trazer isso aqui pra mesa de debate. Posso dar só mais uma opinião sobre isso? Muito rápido que eu tenho que ir pro intervalo. Tá, bem rapidinho. Eu acho que ele ganhando ou não ganhando, não tem que afetar em nada a vida do Vini Júnior, sabe? Não é isso que vai dizer o que é o Vini Júnior no futebol. Se ele ganhar, ótimo. Pô, pra ele, super legal, o menino merece. Mas se não ganhar também, eu acho que isso não vai diminuir em nada o que ele tá fazendo, a história que ele tá construindo no Real Madrid. E que tomara que ele consiga fazer o mesmo na seleção brasileira. É só isso. E mais um título pro Real Madrid, agora com a estreia de Mbappé, o mais novo galáctico, chegando no time que só tem estrela, né? Hendrik também estreou e é campeão da Supercopa. Kit Mácio, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Berrigan, Mbappé, é só craque. E parabéns ao Real Madrid, mais um título pra temporada que tá apenas começando. Deixe seu joinha, seu like e se inscreva. E até o próximo vídeo.